Câmara dos Representantes Debates, entrevistas, comentários É o primeiro Fórum dos Empresários das Comunidades Portuguesas No CCB está a jornalista Paula Machado que desde já saiu de boa tarde Paula e não está sozinha Exatamente Salome, boa tarde para ti e também para todos aqueles que neste momento nos estão a escutar Antes de começarmos esta nossa conversa com três convidados deixa-me dizer que neste primeiro Fórum dos Empresários das Comunidades Portuguesas está a decorrer na Sala Luís de Freitas Branco e em pano de fundo está um espelho de água mas ao longe avesso planetário Isto tudo em que num dia em que o céu está cinzento e o sol de Lisboa não nos dá este colorido que tanto gostamos O tempo está frio mas na Sala não se pode dizer o mesmo sem ser muito quente pelo menos é muita atenção de cerca de uma centena de empresários das comunidades portuguesas estão a seguir a apresentação dos programas que estão a ser aqui divulgados pelas instituições e por representantes das instituições portuguesas A abertura foi feita pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado que chamou a atenção para a mais-valia que são os empresários das comunidades portuguesas não só para a internacionalização da economia portuguesa para que as empresas portuguesas possam dar um salto e ir mais além mas também como forma de poderem eles próprios investir em Portugal e agora vou passar a apresentar os nossos convidados de hoje do Câmara dos Representantes Ivan Roque, Presidente da Federação Eureka em Bruxelas foi distinguido no dia de junho pelo Presidente da República, Cavaco Silva com uma comenda pela atividade que tem vindo a desenvolver em prol da promoção portuguesa em terras belgas Aurélio Fernandes, Presidente da Câmara de Comércio Luso-Canadiana e também Cónsulo Honorário de Portugal em Edmonton, Alberta, Canadá No outro lado do Atlântico temos connosco o Sandro Gonçalves é também ele empresário é o proprietário da firma EuroRuber uma fábrica que comercializa todo o tipo de equipamentos de borracha industrial tem como expectativa, julgo, investir em Portugal portanto e fazer negócios em português já que estamos a falar de Brasil e esta aproximação da língua é sempre importante recordo que identificadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros já estão mais de 120 mil empresas no mundo tituladas por portugueses destas, 20 mil são consideradas grandes empresas em todas as áreas, em todos os domínios de negócio e vou começar por Aurélio Fernandes do Canadá é Presidente da Câmara de Comércio Luso-Canadiana Aurélio Fernandes quantas empresas portuguesas representa esta sua Câmara de Comércio e que expectativas tem para este encontro? Muito bem Paulo, muito boa tarde em Edmonton, na província de Alberta nós não temos uma comunidade portuguesa de grande envergadura como existe em Toronto, Montreal e talvez em Vancouver portanto, para responder a sua pergunta nós não temos empresas portuguesas que fazem parte da Câmara de Comércio Luso-Canadiana mas temos sim empresas canadianas que estão interessadas em trabalhar com empresas portuguesas em investir em Portugal e talvez algumas parcerias com empresas portuguesas Até o momento, esse interesse tem sido manifestado mas nunca foi concretizado? Não, nós, a Câmara de Comércio já tivemos vários projetos recentemente tivemos a visita de uma das maiores multinacionais portuguesas que esteve em Edmonton à procura de parcerias tipo de joint ventures e também temos vários produtores desde vinhos, cortiça, mármore, cerâmica que já têm estabelecido a sua presença naquela área longínqua do Canadá Uma área bastante longínqua mas que no entanto mantém e quer se aproximar de Portugal Exatamente, exato Portugal aqui será visto também como uma porta de entrada para o mercado europeu mais vasto da comunidade europeia? Exato, mas existem já empresas canadianas que lidam diretamente com esses países europeus Antigamente Portugal seria uma via muito viável para entrar na Europa como também nos países da expressão portuguesa na África Hoje, com a globalização eu acho que um grande número das empresas canadianas pelo menos na nossa área entram diretamente nesses países mas não através de Portugal Portanto, aqui há que aproveitar esse potencial interesse Um interesse que também julguei manifestado pelos empresários na Bélgica Não só empresários portugueses mas também os próprios belgas O Ivan Roque é presidente da Federação Eureka em Bruxelas tem dedicado a sua atividade empresarial na área da hotelaria e também a dar a conhecer não só Portugal aos belgas mas também a dar a conhecer o que se faz na Bélgica aos portugueses Recentemente promoveu mesmo uma semana de gastronomia da Bélgica aqui em Lisboa Como é que se manifesta este interesse? Que valências é que há? Que caminhos é que podemos aproveitar? Portanto, existe na Bélgica 43 mil portugueses o que é uma comunidade portanto importante e há pouco mais ou menos 350 empresas pequenas que são na restauração e se vamos hoje entrar nessas empresas vemos que há uma diferença entre a restauração dos portugueses fora e da restauração dos portugueses aqui em Lisboa por exemplo hoje os restaurantes de Lisboa são modernos e muito mais modernos que existe a gastronomia portuguesa em Bruxelas portanto é uma gastronomia folclórica Portugal não é um país folclórico foi, já não é é um país com tecnologia tecnologia avançada eu sei que em Portugal existe engenheiros de alta qualidade médicos de alta qualidade e tudo isso penso que está um bocado mal aproveitado e temos que trabalhar para meter tudo em conjunto portanto o que é que fizemos? em Bruxelas não existe um hotel que tem uma portanto um um patrão ou uma empresa portuguesa e é através dos hotéis é que podemos ver o nome de Portugal pelo menos no Merrão isso não existe e espero que um dia possa acontecer e aqui em Portugal também não existe aliás há escolas boas escolas de hotelaria formações mas não existe como aliás na Bélgica também não um centro de excelência e aqui pode-se ver que se falou de muito de excelência nós já viemos aqui tivemos nas Minas de Lousal com várias personalidades também para poder fazer ou colaborar num centro de excelência portanto tudo isso faz que dois países pequenos tenham um interesse como a trabalhar juntos e com culturas diferentes mas é a mesma história portanto não há diferença quando os belgas chegam aqui sintem-se não se sintem estrangeiros e penso que um português quando está em Bruxelas também não se sente estrangeiro portanto é importante é importante sobretudo aproveitar a excelência que existe a qualidade e acha que Portugal cada vez mais está a afirmar por essa ótica por essa vertente pelo menos o que eu vi aqui é isso portanto falou-se várias vezes de excelência isso tudo portanto é esse o caminho Portugal tem um potencial enorme no turismo e quando se diz turismo não é só a família que vai à praia também o turismo portanto empresarial que chega num país para fazer várias coisas portanto como temos aqui palácios com greve mas será que esta excelência e esta mensagem deste novo Portugal chega aos empresários portugueses e esta a pergunta que lhe coloco o Sandro Gonçalves é proprietário de uma fábrica que comercializa todo o tipo de equipamentos de borracha industrial no Brasil Olá boa tarde é verdade temos uma empresa no ramo de borrachas industriais voltadas para manutenção industrial seria basicamente correias mangueiras e desenvolvimento de peças técnicas que atende uma demanda que por vezes é restrita aos maiores fabricantes por não haver interesse de produzi-las devido a demanda ser pequena é onde nós nos sobressaímos fazendo peças praticamente artesanais mas estávamos agora a falar de excelência estávamos também a falar de que forma é que esta mensagem estas oportunidades por exemplo para investimentos em Portugal chega aos empresários portugueses no mundo como é que estas informações costumam obtê-las com facilidade com relação a questão as informações elas chegam muitas vezes somente aqueles que tem um contato direto com a colônia e que tem de uma certa forma uma raiz mais direta com Portugal eu tenho N amigos e colegas de profissão enfim de várias atividades que não tem a mínima ciência do que é Portugal mesmo ele sendo entre aspas mais portugueses do que eu até mesmo devido a idade e devido aos anos que aqui viveram eu sinto pelo menos eu falo de São Paulo que é onde estamos instalados há muita dificuldade de obter essas informações e também acredito que deva ser um pouco de falta de interesse por parte deles por já serem dos anos 40 dos anos 50 e não tomaram ainda a ciência do que está se tornando essa globalização e toda essa oportunidade que pode ocorrer mas agora o governo lançou o NET investe que será de facto uma porta aberta para os empresários das comunidades portuguesas darem o salto ou pelo menos aproximá-los quer de Portugal quer das empresas portuguesas coloco-lhe a questão assim Aurélio Fernandes no Canadá este programa poderá ter um impacto significativo acho que sim simplesmente porque hoje também como estava a dizer o Sandro hoje com a globalização já não existem barreiras e hoje Portugal não é Portugal que era 20 anos atrás e eu acho que temos que afirmar a nossa competitividade no mercado internacional seja no Canadá seja onde for mas para responder a sua pergunta eu acho que esses incentivos essa informação que nós vamos transmitir através dos nossos sócios através das nossas câmaras certamente que irá alargar a rede de investimento neste país pelo menos da nossa área ocidental do Canadá e nessa divulgação a rede com o salário diplomático terá um papel fundamental acho que essa é a finalidade desta forma pelo menos da minha maneira de ver eu acho que o governo português já tem indicado várias vezes que é necessário praticar aquela diplomacia econômica e eu posso mesmo dizer o exemplo canadiano que os embaixadores os cónsulos canadianos são vendedores vendem o país e eu acho que isso é muito importante para nós como cónsulos como como presidente das câmaras nós temos que vender o país diplomacia econômica é isso e como é que o Aroliu Fernandes vende Portugal vende o país ora bem é uma boa pergunta como por exemplo seja festivais da gastronomia levamos chefes daqui do hotel Tivoli por lá temos os produtores dos vinhos organizamos feiras organizamos colóquios e assim é que vendemos Portugal é a imagem que nós vendemos é o marketing da imagem e temos arranjado com compradores sim claro compradores como por exemplo o que nós podemos dizer sem qualquer hesitação é que os vinhos portugueses têm uma presença muito forte em Alberta cerâmica tem muitos materiais de construção e como disse alguns momentos atrás já temos algumas empresas de uma dimensão multinacional que neste momento estão a tentar procurar parcerias com empresas canadianas Ivan Rock estava a sorrir quando estava a ouvir o Aroliu Fernandes deduz-se que o senhor também é um bom vendedor de Portugal em terras belgas penso que todos os portugueses que estão fora têm o dever de promover Portugal temos uma história grande e temos também produtos de qualidade e um deles que é realmente um bom produto é um produto importante cá em Portugal que é o Café Delta e então nós temos hoje uma empresa que é a Orreca Promotion que faz toda a promoção de produtos que podem ser utilizados em toda a Orreca e está o Café portanto hoje o Café é essa empresa que faz a promoção do Café o Café Delta na Bélgica que por exemplo está a funcionar bem mas o Ivan Rock não se fica só pelos cafés não evidentemente não também há outras coisas mas penso que para mim o que é mais importante é a comunidade portuguesa estar realmente integrada na política explique-me portanto a comunidade portuguesa na Bélgica é uma comunidade importante mas não vota e penso que há um trabalho hoje a fazer muito importante um papel a desenvolver dar a informação a toda essa comunidade de votar porque a Bélgica também mudou hoje não são os belgas que decidem da maneira de orientar a política económica e social do país é também as comunidades que são importantes naquele país como as italianas os espanhóis os marroquinos e isso tudo uma imigração às vezes complicada também e a comunidade portuguesa é uma comunidade portanto que está bem integrada que está muito bem vista mas não vota e então temos que dar essa mensagem também como disse o senhor com o embaixador com todos os homens políticos que estão em qualquer país para poder dar essa informação aos portugueses para irem votar para serem considerados pela política os políticos do país onde estão os decididos ou seja quem não vota não conta se não conta obviamente tem muito mais dificuldades em fazer vingar alguns dos seus interesses exato portanto um deles é a língua portanto nas escolas hoje vê-se que o português está sempre a perder terreno porque os portugueses não votam e então é difícil de pedir a um político de integrar a língua portuguesa quando ele sabe que não que não há votos um político o mais interessado para ele o fundo de emprego para ele é os votos não as pessoas que votam se os portugueses não votam evidentemente e eu concordo com ele totalmente aliás nós dependemos como sabe Canadá e um país multicultural em que o governo deixa as pessoas manterem a sua cultura e o que o Ivan disse alguns momentos atrás nós vemos com muita mágoa que os árabes as outras outras comunidades têm escolas com a educação integrada na língua própria como também em inglês e em Alberta nós não temos isso em Toronto já tivemos e continuam a ter mas eu só posso falar da minha área que é a Alberta que não existe e eu concordo perfeitamente eu acho que nós temos que manifestar um pouco mais de uma maneira um pouco forte a nossa presença na cidade onde vivemos porque se não temos aquela força política evidentemente estamos esquecidos e temos que integrar e quando se refere a Aurélio Fernandes esse esquecimento é das autoridades portuguesas ou também das autoridades dos países de acolhimento é sempre fácil pôr portanto a lacuna talvez apontar os dedos a outras pessoas mas também os portugueses têm que tomar aquela iniciativa não podemos estar sempre à espera que alguém nos venha ajudar não pode ser precisam também de se ajudar a si próprios para depois terem a ajuda que querem ao que pretendem não eu acho que é importante é importante os portugueses também tomar aquela iniciativa e dizer nós queremos ser ouvidos nós queremos participar na vida política cívica mas e veja em Edmonton o voluntariado é enorme mas não se vê nenhum português nem qualquer qualquer grupo voluntário é raro portanto isso demonstra que a falta da nossa participação no dia a dia mas acha que se por exemplo através desta internacionalização da economia portuguesa se pode galvanizar outros setores não só da atividade económica mas também nomeadamente na área da cultura da língua bom isso é um problema um pouco mais complicado por uma razão muito simples como sabe nas comunidades portuguesas eu posso falar como de Edmonton nós temos aí aproximadamente 10 ou 12 organizações e cada organização tem a parte sociocultural nós da Câmara do Comércio focamos mais na área empresarial na área comercial portanto não envolvemos muito na parte sociocultural da comunidade portanto o seu dono agora vou passar aqui a palavra ao Sandro Gonçalves porque é um jovem e a história dele a história dele hoje pode dizer-se é um português sucesso Sandro Gonçalves depois de andar entre quem lá entre Brasil e Portugal à procura da final da sua vocação estratégica inclusive julgo que chegou a lavar pratos em Portugal a trabalhar como barman bom mil e um ofícios para chegar a proprietário patrão não é o presidente da Euronuber sim é verdade embora tenha tido várias funções como você mesmo disse essas mil e uma eu nunca perdi na minha alma o sentido empreendedor e o sonho e sempre acreditando que o bem vence o mal e que o certo prevalece sobre o errado eu nunca deixei de lado o sonho e as possibilidades de que isso pudesse acontecer até o fato de eu estar aqui como eu havia dito é uma coisa que enche de orgulho não só a empresa como principalmente a minha família porque eu estou em um lugar periférico de São Paulo faço parte de um certo valor comercial com a nossa empresa e não tenho o mínimo de reconhecimento do governo brasileiro muito pelo contrário a gente é amassados pelos impostos e hoje eu tenho condições de dizer que sou eternamente grato à colônia ao país e que o meu espírito empreendedor está triplicado para retribuir e vir para aqui dar o meu contributo e obviamente buscar novos frutos e quem sabe aumentar cada vez mais as possibilidades de negócios como é que nasceu a EuroRuber e quais são os seus projetos futuros? A EuroRuber efetivamente começou nos anos exatos no ano de 2000 o nome EuroRuber se dá pelo fato de foram as economias que eu obtive aqui em Portugal como vos disse trabalhando em subempregos que não tenho vergonha nenhuma muito pelo contrário me dá um orgulho e essas economias foi conseguidas na altura da mudança da unificação da moeda quando Portugal passou a figurar com o Euro e aí o nome veio para EuroRuber porque foi uma maneira simples e singela que encontrei para agradecer primeiro as oportunidades que os portugueses de Portugal me deram e o Ruber por ser borracha acabou virando EuroRuber e ela começou em 2000 com as atividades diretamente ligadas aos portugueses amigos eram todos e são ainda todos pequeninos empresas bares restaurante vendendo alguma coisa simples para eles e com bastante determinação e correndo atrás de todos esses clientes totalmente ativos sempre indo para cima deles não esperando que eles me conhecessem porque afinal tinha meses e sempre com maneira simples transparente verdadeira honesta sempre deixando muito claro que além das oportunidades de negócio que poderiam ocorrer entre a nossa empresa com os dos nossos clientes sempre deixamos em em primeiro plano a parte de que nós estamos lá para fazer um negócio que vão ter economias e não ter despesas sempre é essa a intenção no fundo tendo sempre presente que existe uma dinâmica empresarial na comunidade portuguesa neste caso no local onde está sim tenho 60% dos clientes são da colónia e e desse 60% eu sou cliente deles também é uma coisa curiosa o mesmo se passa também no Canadá Aurelio Fernandes em que sentido no sentido de que são uns os portugueses no fundo criam uma própria uma dinâmica empresarial própria que depois extravasam também para empresas canadianas mas que começam portanto inicialmente por negociar entre si por estabelecer parcerias entre si isso acontece nas cidades metropolitanas como Toronto Montreal e Vancouver mas como disse no início Edmonton tem uma população portuguesa que ronda por volta de uns 5 ou 6 mil portugueses que é muito pequeno e em termos de empresas temos aí algumas empresas de panificação não temos diria não há mercado portanto para toda essa dinâmica empresarial como acontece aqui no Brasil exato não existe a situação na Bélgica como se processa Ivan Rock a situação na Bélgica portanto é eu não concordo o que se passa lá por exemplo todo o vinho português que vai para Bruxelas é vendido na comunidade portuguesa portanto não é difícil vender vinho português a portugueses e o mercado da saudade é o mercado da saudade ainda que prevalece portanto hoje o vinho português houve uma grande evolução vê-se hoje há vinhos não vou falar de qualidade porque antigamente também havia qualidade o que era não estava adaptado ao gosto por exemplo dos belgas mas hoje tudo isso mudou e vê-se evidentemente os produtos portugueses nos restaurantes belgas nos restaurantes asiáticos nos restaurantes não importa não há diferença não há identidade vinho é vinho há vinho de qualidade e esse vinho vem de um país vem de um país de Portugal com às vezes difícil já dizer as castas turiga nacional é difícil para uma pessoa não é não é acessível não é fácil e acho que importante o que disse o Ruben é que hoje nós especialmente na Alberta nós não lidamos com o produto da saudade nós lidamos mais com o público em geral e portanto eu acho que isso é importante para a nossa imagem e quando falou como é que nós estamos a vender Portugal e é assim que nós não vendemos o produto como disse o Ruben nas comunidades é mais aos restaurantes quando nós fazemos os festivais da gastronomia são em hotéis de cinco estrelas e portanto levamos um chefe daqui os produtores de vinhos nos acompanham durante o festival promovem os seus vinhos e eu acho que essa é a imagem que nós queremos dar ao público em geral portanto já deram o passo em frente já há muitos anos há mais de cinco anos no Brasil ainda se processa muito o mercado da saudade é um mercado de afetos é importante mas depois para o crescimento próprio empresarial já não é tão bom já não é tão positivo Sandro se nós usarmos a parte gastronômica o Brasil ele há muitos restaurantes portugueses né e esse mercado da saudade eu penso que o Brasil ele ele está ele está um pouco diferente da do que se passa na Bélgica eu não conheço a Bélgica mas estou tomando ciência disso agora o Brasil por ter uma miscigenação muito grande muito grande qualquer assunto que se trata com relação às colônias ela é diluída de maneira acentuada porque lá não há só portugueses e há todas as outras raças e acaba acaba sendo um pouco mais disperso sobre o assunto não dá para se focar numa coisa que se bem que Portugal é ainda a maior colônia na cidade de São Paulo e eu por fazer parte e ser português e conviver com isso eu percebo que não se tem muita venda de Portugal como os meus colegas aqui disseram para as colônias que não sejam as portuguesas infelizmente mas dentro do possível a gente acaba pelo menos no que diz respeito a parte ética e a gente procura sempre levar Portugal da melhor maneira possível através da conduta através da língua através do respeito e acho que essa é a melhor mercadoria que Portugal tem que é a parte da alma do respeito da honestidade e essa é a parte que eu acho que Portugal está sempre vendendo sempre espalhando no mundo através dos seus principais itens de prateleira que somos nós portugueses e acho que isso é o que é mais importante Falando agora de casos concretos parcerias por exemplo o Sandro Gonçalves já pensou em fazer uma parceria por exemplo com empresários do Canadá da Bélgica no âmbito da sua empresa no âmbito dos seus produtos já começaram a estabelecer alguns contactos nesse sentido neste caso para si Sandro Gonçalves Olha como sempre falo é a sinceridade e a verdade que tem que prevalecer sempre se eu disser que eu pensei especificamente desta maneira eu estaria mentindo eu não pensei primeiro porque eu tenho muita dificuldade com outra língua muita dificuldade eu tinha duas escolhas ou tinha uma empresa desorganizada e sadia com uma única língua ou eu tinha ou eu tinha uma empresa com várias línguas organizada e quebrada então eu não tive eu sou jovem e e assim que aconteceu e assim que é eu se eu voltasse atrás ou se eu nascesse de novo eu queria nascer eu mesmo e da maneira que sou portanto eu penso em ter possibilidades em outros países mas eu não consigo ver em língua estrangeira pela minha dificuldade por aquilo que eu julgo ser mais importante em mim que é a parte de transparência de tranquilidade de retidão eu não vejo eu vender essa imagem que é verdadeira e sincera numa outra língua eu tenho muita dificuldade e não conheço ninguém que eu possa ter 100% de segurança e confiança para poder designar esse projeto em princípio eu penso sim de fazer uma parceria com os lusos descendentes que possam estar em outros países e que eu venha estreitar os laços e a nível até mesmo familiar e coisas do gênero que possa me dar subsídios e segurança suficiente para que eu possa colocar à mesa todas as cartas e os projetos que nós temos que não são lá muito mirabolantes mas julgo ser interessante Aurélio Fernandes parceria já podemos falar de negócios? Claro eu acho que sim porque esta também foi uma plataforma para nós conhecermos uns aos outros as áreas em que elas estão envolvidas e certamente levar a mensagem que existe muito mais do que do que vimos hoje nesta sala portanto há empresários em todos os ramos da indústria seja agroalimentar ou indústria de componentes e portanto são esses cartões de visita que nós levamos e vamos o negócio é nada mais que um network é uma parceria não é? são as ligações e portanto é isso que nós vamos tentar aproveitar deste fórum cá e esperar portanto pela sua concretização depois no terreno sim bom isso a concretização também tudo depende depois da sinergia que existe entre entre ambas as partes não é? portanto nós a nossa missão é basicamente fazer aquela ligação depois daí em diante depende das pessoas que estão envolvidas no campo para já está otimista quanto a futuro? eu da minha parte estou bastante otimista exato e não posso estar pessimista porque seria um mau sinal claro e Ben Rock está otimista portanto quanto ao futuro sim muito sim porque como eu disse já Portugal tem oportunidades imensas portanto é um país que não tem fronteiras porque faz realmente a volta ao mundo e pode-se ouvir portanto aqui é verdade que no Brasil portanto o Brasil que é um país aliás penso que todos os portugueses são um bocado brasileiros ou os brasileiros um bocado portugueses não sei mas penso que é assim e é verdade que tem uma oportunidade muito grande e Portugal sobretudo Portugal porque Portugal para poder entrar na Europa tem falta de ajuda e há ajuda porque não não seria essa justamente do Brasil que é uma potência mundial que vai ser penso eu vai fazer parte dos maiores dos cinco maiores penso eu mas bom do BRIC exatamente e então automaticamente é um trampolim para a Europa Portugal sozinho entrar na Europa pode entrar com certas tecnologias e isso tudo mas ouvi também sapatos e isso tudo ok sei que temos uma indústria de sapatos e sei que temos dois pés e que somos muitos no mundo inteiro e que somos os melhores em termos de calçado e que somos os melhores é verdade mas é uma é difícil porque é calçado e o calçado tem que ser outra vez no turismo e o que hoje estão a desenvolver em Portugal é o fashion vê-se muito fashion é um novo design é um novo design há muitas coisas que se faz pessoas que vêm do estrangeiro aqui para ver isso e isso tudo assistir a isso e é isso que faz Portugal moda isso é outra coisa não se fala de calçado o calçado não tem nenhum interesse mas o que dá é justamente essa a imagem a imagem é importante é fundamental é o marketing e agora o Ivan Roque já fez aí algum negócio à luz dessa imagem aproveitando o facto de em português nos entendermos quer dizer nós temos um projeto como disse que é muito importante é com os cafés Delta a introduzir os cafés e a promover o café na Bélgica e como a Bélgica e Bruxelas é a capital da Europa se conseguimos introduzir o café em Bruxelas e na Bélgica automaticamente é uma expansão para o resto da Europa porque todas as empresas em Bruxelas são ramificações portanto está o Group Flow que é um grande grupo francês se conseguimos entrar em Bruxelas automaticamente temos uma facilidade de entrar nos outros países e o valor do Ivan para o Canadá com os chaves deles para ter um festival de gastronomia vai levá-lo para o Canadá então para fazer uma gastronomia belga e o Sandro não vai levar também a Bélgica? ninguém come borracha ninguém come borracha no Canadá mas pode levar mas há muita carne e fomos solicitados também para a Embaixada do Brasil para visitar portanto os matadores no Brasil e dar uma labelização desses matadores portanto porque dessa forma essa carne pode ser introduzida na Europa é verdade que está uma crise e hoje eu como presidente devia dizer que temos que comprar perto das nossas casas mas não é 100% verdade também temos que continuar o mercado internacional mas há várias oportunidades mas não deixa de ser deprimente agora para o Sandro Gonçalves de vos ouvir fazer essas trocas de negócio ele está no setor da borracha portanto digamos que não é assim muito muito apelativo mas vai insistir não vai? aproveitando estas parcerias aproveitando a parceria a oportunidade que me foi dada e mostrando o quanto é sincero autêntico e verdadeiro esse bate-papo se o senhor me permitir eu poderia fazê-lo em off mas vou fazê-lo aqui para verificar que a gente aqui não estamos aqui a esconder nada eu tenho uma segunda questão não em ordem de importância mas é assim eu vim aqui por conta da Eurohuber graças a ela que eu estou aqui mas eu tenho uma segunda questão que eu tentei contato com a Delta volta no Brasil me parecem que tem três no norte do país Pernambuco ou coisas do gênero deixei o meu contato por uma possível franquia franchise para a gente tomar ciência de como era possível tenho essa vontade isso é uma coisa pessoal obviamente que visa lucro mas era ter um café com a marca Delta num lugar previamente estudado e tudo direitinho conforme reza a norma e eu tive um pouco de dificuldade aliás não encontrei nada não tive o mínimo de retorno por parte deles e também não vi interesse e talvez isso digo no Brasil e deixar muito claro que eu tenho absoluta certeza e plena convicção que não se trata da Delta eu estou falando de que o contato que for a posto no Brasil que deu esta maneira de eu chegá-lo até a eles ah mas eu posso posso dar o seu contacto até ao senhor Rui Nabeiro portanto já estão os dois a partir aqui em negócio não tenho eu recebi portanto o mandato de promover o café em Bruxelas não no Brasil mas com certeza que posso dizer que estivemos juntos e que você tem um interesse isso depois são eles a dizer portanto são os negócios aqui em direto aqui no Câmara dos Representantes quase a terminar este programa para todo o mundo estamos aqui no Centro Cultural de Belém no primeiro fórum dos empresários das comunidades portuguesas uma rede para a economia global já se falou aqui no CCB da iniciativa Net Invest uma parceria com os empresários das comunidades portuguesas para esta mesma economia global será a primeira política pública para os empresários das comunidades e o governo estima gastar nos próximos três anos cerca de 2 milhões de euros para captar investimentos de empresários imigrantes para Portugal portanto os senhores estão otimistas quanto ao futuro sim como é disso Portugal tem muitas muitas vantagens capacidades tem o mar tem a sua história e voltamos de novo à história portanto fomos ao Brasil fomos a outros e hoje são com esses parceiros que podemos fazer juntos uma potência mundial sozinhos não conseguimos nada portanto Sandro portanto para si o futuro está também radioso entre aspas isto num dia cinzento aqui em Lisboa mas faz parte não podemos reclamar do que o clima apresenta para a gente mas sim temos muita convicção de que teremos um futuro espetacular é assim que temos que ser é assim que temos que levantar todos os dias sempre acreditando e independentemente de qualquer assunto aqui que possa ser tratado eu espero que sejamos todos abençoados cada um na sua função que todos nós tenhamos um bom retorno para os nossos lares e que Deus ilumine nossos pensamentos a nossa mente para que a gente consiga fazer uma sementinha brotar crescer e com isso arrastar outras sementes e a gente juntos assim como uma Roma formar um grande fruto e esperar para que um dia isso tudo venha a ser concretizado esse sonho todo venha a ser colocado em efetiva execução e com estas palavras de Sandro Gonçalves proprietário de Euroliber Euroliber uma fábrica que comercializa todo o tipo de equipamentos de borracha industrial em São Paulo damos por fim deste Câmara dos Representantes aqui neste programa junto de nós tiveram também Aurelio Fernandes presidente da Câmara de Comércio Luso-Canadiana que é também cónsul honorário de Portugal e Edmonton Alberta no Canadá e Venrock presidente da Federação Eureka em Bruxelas que aliás tem sido um autêntico defensor de Portugal e vendedor entre aspas de Portugal em terras belgas uma atividade que lhe valeu inclusive com decoração no último 10 de junho pelo presidente da República Cavaco Silva de uma comenda e ficamos por aqui nesta edição do programa Câmara dos Representantes em missão a prosseguir nos estúdios com Solene Andrade A jornalista Paula Machado em direto do Centro Cultural de Belém E vamos a caminho das luz da tarde a altura em que vamos atualizar a informação deste sábado dia 29 de novembro do ano de 2008 e vamos lá e vamos lá Obrigado.